Ela tá linda aqui, olha que belezinha. Olha que gracinha. Não vou falar bem certinho, não. Eu deveria estar no segundo ano, do segundo e terceiro ano da colégio de fotos. Aqui ela já tava brava porque eu não queria mais tirar foto. Carinha dela. Ela é uma menina muito especial, muito dedicada. Que sabe o que quer. Então eu torço pra lá. Pra que ela seja muito feliz. Parece que encontrou um parceiro que é gente boa. O amor que eu sinto pela Nicole não tem explicação. É um amor muitíssimo grande. Um amor de doação, de preocupação, de carinho. Ela acertou esses dias. Ela mandou um áudio. Você não pode casar, só vai casar. A Nicole é o tudo pra mim. É a única neta que eu tenho. É muito bom, né? Representa muito. Muito porque é uma pessoa muito do bem, muito mesmo. Uma pessoa maravilhosa. Ela foi a minha primeira melhor amiga. Desde pequena a gente sempre foi muito próxima. E assim, ela é toda a minha admiração, meu orgulho, meu exemplo. Eu falo isso pra ela. Pô, ela é minha irmã, né, mano? Não tem, mas eu acho que o que falar é minha irmã. Eu daria tudo por ela. E quero que ela seja muito feliz aí. Vem, amor, pra festa! Vem, amor! Vem, amor! Vem, amor! Vem, amor! Vem, amor! Vem, amor! Hoje eu só quero beijar, beijar, beijar você! Vem, amor! Vem, amor! A Nicole representa a luz da minha vida, cara. Ela, por mais engraçado que seja, eu aprendo muito com a Nicole. Todos os dias. Ela é uma filha de ouro pra mim. Eu tenho muito orgulho dela. E eu tenho certeza que ela vai ser muito feliz. E desejo a ela que seja. Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou. Foi ali que começou. Minha felicidade. Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou. Foi ali que começou. Minha felicidade. Minha felicidade. Nossa! Eu acho que a gente nunca brigou. A gente sempre brincou, sabe? Um com o outro. Ele sempre cuidou de mim. Então... É... Eu sempre que vou escrever o nome dele, eu já escrevo André Anjo. Ele é meu anjo. Ele é meu companheiro. A gente até não é tão grudado, sabe? Não tem aquela melação toda. Mas... O André, desde pequenininho, foi muito sonhado, muito esperado. Nós tínhamos 22 anos quando o André nasceu. Então, o André cresceu comigo também, bastante novo. Então, nós somos amigos. Nós somos... Brincamos juntos. Jogamos bola juntos. O André é filho, é amigo, é tudo. I'll be there for you. I'll be there for you. Because you're there for me too. E hoje, eu caso em paz. Porque sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Eu te amo. De vida... De vida... De vida... De vida... Você foi um presente de Deus na minha vida. Quero ser cada vez mais seu amigo, seu amor, seu marido. Eu te amo, meu amor, hoje e para sempre. Eu te amo, meu amor, hoje e para sempre.